Está na hora dele, está na hora dele, olha Zico o truque, olha, para gente, não vem com truque agora hein Gugu, só eu aí ó, não vem com truque, quadro de sucesso Zico, tá ligado agora Zico? Tá me achando hein, tá me achando, o Zico precisa de um GPS e um jeito Vamos lá Guguzinho, boa Gugu, olá amigos e amigas, ouvintes de todo o Brasil, agora neste momento Vocês irão presenciar uma narrativa narrada por mim mesmo, aonde o quadro esquecendo de mim faz o artista esquecido esplandecer E a partir de agora irei ler este papel escrito com fontes narrantes, contando uma vida de um ser inexidável Inoxidável, pode ser qualquer coisa, você entendeu Vai Guguzinho Figura pública e importante deste país, meu querido Guguzinho, lenda histórica, viva, fazendo com o seu ser, fazer renascer a minha existência Que estava sem potência para minha permanência e minha própria ausência Caraca Não entendeu porque não presta atenção Tá difícil entender Não presta atenção Calma Gugu Acredito Calma Gugu Acredito que você não seja uma pessoa fulgaz, irá me dar gás para o que necessito em minha carreira Essa é a rota Quem fala isso, Marina Lima? Isso é uma música Não, escutem a história Guguzinho, minha vida, está uma confusão que está parecendo o discurso da Dilma Por falar em política, a justiça virou pó e a Écio respirou aliviado Nossa Você quer o que? Que esse país funcione Olha a música Olha a música Gostou? A música é bonita Nesse país não funciona nenhuma lei Até essa lei da Lady Gaga Conhece a Lady Gaga? Sim Nossa As pessoas ficam nervosas Não conseguem falar sem gaguejar Mais aliviado é saber que não sou mais criança Pois quando tinha alguma brincadeira eu era sempre café com leite E sempre era de assustar Eu tenho intolerância a lactose E sempre as brincadeiras davam cagada Socorro Meu Jeová Ontem meu vizinho, o Giovanni Olha o Jeová É, o Giovanni, mais conhecido como G G Estava andando de bicicleta Mas ele não viu a ladeira que estava à sua frente O que aconteceu? Eu sabia que ia entrar numa fria e gritei Geladeira Numa fria, geladeira Não, não, não Não Vou pegar o braço agora Deus do céu, cara Mas Guguzinho Minha vida está uma ladeira sem fim Estou apaixonado por uma pessoa Ah, normal Mas ela não me dá moral Ah Pra você ter uma ideia Antes de ontem eu visitei seu perfil 3 mil vezes Nossa 3 mil vezes? Ontem visitei 2.875 vezes Ué, por que que está baixando? E hoje visitei 2.450 vezes Por que que está diminuindo? Eu aviso Cuidado Você está me perdendo aos poucos Ah, Jesus do além E outra Acabei de terminar o namoro de dois anos É, terminei o namoro de dois anos E me pergunte como que estou agora Como você está agora? Estou bem Não era meu Mas eu sou um homem Meu Deus Não, não, não Mas eu sou um homem muito desejado pelas mulheres Ah, é? Tem mulher que deseja me dar uma surra Quem é? Tem mulher que me deseja me dar um papo Tem uma mulher que deseja me dar um tiro Nossa É, Guguzinho O que é isso, Guguzinho? Eu me pergunto o porquê isso comigo Ah E eu não entendo O porquê papel de plástico É feito de plástico Mas papel de parede não é feito de paredes Ah Se o maquinista surtar Ele vai perder a linha Quem planta, quem planta maconha, cola e cana? Cana Se eu for esquizofrênico, eu nunca estarei sozinho? É, Guguzinho Você acredita que eu tenho um amigo médico Que é o maior X9 Olha Entrega todo mundo para todo mundo E o mesmo me assusta Ele é urologista É o maior dedo duro Se quiser pode indicar Não, não, não Eu também não quero Vem Brasil Vem Brasil Tem que fazer Semana passada fui ao banco pedir empréstimo para investir no agronegócio Me mandaram ir plantar batatas É Fiquei impressionado, como eles sabiam Falar em batatas Isso me fez lembrar que pisei em uma barata Ué, que tem a ver Porque a vida dela não vale muita coisa Porque é barata Nossa Não Jesus, olha É Tá acabando, tá quase acabando Quase acabando Olha o horário Olha o horário É Estamos aí, Brasil Eu fiquei ontem assustado E gritei aliviado Quando vi ele Quem? A Vagnar Ou ela Não é? Aí gritei aliviado Nossa Aí lembrei de enviar essa cartinha para você Me ajude Porque eu quero voltar a ficar alto em cima, alto em cima Ah Sabe quem é? Naldo, pô Ronaldo Jorge Silva Conhecido como Naldo Terribas Terribas 38 anos Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Boa Obrigado, Brasil Boa, Gogo No Rio de Janeiro, Brasil Terribas Terribas Tchau 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 Tchau